O sonho da grande maioria das costureiras é ter um manequim de mulagem adequado. Eu estou trazendo o desafio, crie o seu próprio manequim e eu sei que vocês são capazes de executar essa tarefa. O meu manequim de mulagem eu já usava há bastante tempo e ele precisava realmente de uma reforma. Eu adiei ao máximo essa reforma até que chegou o grande dia que eu disse não, agora eu vou parar o que eu estou fazendo e vou reformar o manequim. Nesse processo de reforma do manequim, nós começamos os testes para desenvolver o manequim em si com o passo a passo completo. Nós já tínhamos no canal a aula do mini manequim de mulagem que ele serve, é claro, para você executar alguns processos. Dentro desse contexto, nós estamos nos testes para o manequim de fato. Porém, eu tenho alunas que já desenvolveram outras formas de fazer o manequim. Inclusive, eu já fiz a reforma em um manequim de costura, revestindo ele com a espuma e fazendo uma nova roupa. Porém, esse manequim, para ele ser considerado um manequim de mulagem, ele precisa ter as medidas adequadas da tabela da BNT. E por isso, existem vários manequins que não são considerados como manequim de mulagem. Porém, esses manequins servem sim. No seu dia a dia, para você fazer uma prova de uma roupa, você está desenvolvendo uma peça e você tem um manequim desses tradicionais de costura e você quer ter uma noção de como vai ficar no corpo do cliente, esse manequim, ele já serve sim. Você já pode começar. Porém, para você desenvolver a mulagem, aí sim, o ideal, o indicado é que você tenha o manequim de mulagem original com as medidas no padrão, certo? Mas vamos lá. E hoje nós teremos o passo a passo completo da costura do porro do meu manequim, certo? Lembrando, meninas, não é uma costura fácil de executar. E eu vou agora colocar alguns detalhes. Porém, se você vai fazer essa vestimenta e você não está com a espuma, Você precisa de um gabarito para você encaixar aqui esse ombro e se certificar realmente de quanto de ajuste ele vai precisar aqui para poder ficar perfeito. No nosso processo da costura do forro do manequim, uma das partes mais difíceis, pasmem, foram as coxas. Para subir e para encaixar aqui perfeitamente foi uma das partes que mais deu trabalho. Eu vou começar mostrando para vocês a lista do material que vocês vão precisar utilizar para poder estar fazendo a capa do manequim. Vamos lá. Você vai precisar de um estilete. É melhor para que você execute com a agulha arredondada qualquer marca. O tecido que nós utilizamos foi um brim peletizado. Ele é um tecido macio. Você vai poder estar fazendo em um algodão cru. Porém, a espessura, a gramatura desse algodão precisa ser uma gramatura boa. Não pode ser uma gramatura leve. E é claro que eu queria o meu manequim combinando com as minhas mini tábuas. Então, eu fiz utilizando o mesmo tecido padrão para ficar tudo assim maravilhoso. Por falar nisso, essa é a nossa passa-bojo com extensor. Está fazendo um sucesso entre as nossas alunas. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. É uma peça indispensável para você ter aí no seu ateliê. E com certeza vai facilitar o seu trabalho. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso manequim. Eu tirei o molde original da boneca. Planificamos esse molde. Não alteramos nada. Nenhuma medida. Fiz exatamente nas mesmas medidas. Deixando um centímetro de margem de costura. Esse um centímetro de margem de costura precisa ser respeitado, tá? Porque senão não vai dar certo. Então, foi algo bem mais chatinho assim de fazer. Foi isso. É usar as mesmas margens de costura. Não acrescentar nem diminuir nada. Outro detalhe. O encontro dessas costuras, elas precisam ficar perfeitas. E ao decorrer da nossa aula, eu vou dar algumas dicas do que fazer para essas costuras ficarem, casarem perfeitamente. Vamos lá. Nós começamos costurando o centro frente da parte superior. E o centro frente da parte inferior. Então, aí vai a primeira dica. Fechamos esse centro frente. Estou tratando só da parte superior, tá? Fechamos esse centro frente. Alinhavamos esse centro frente. Vale ressaltar. Alinhavamos as costuras. E fizemos isso na parte inferior. Porém, quando você alinhavar e costurar aqui, você vai deixar dois centímetros ou três sem costurar, tá? Aqui, a mesma coisa. Você vai deixar aqui no finalzinho, dois ou três centímetros sem costurar. Por quê? Quando você fechar essa parte, eu estou tratando só dessa parte aqui como se fosse o maior, tá? Não chegamos nas pernas ainda. Quando você fechar essa costura e quando você fechar essas duas costuras, você também vai deixar aqui na parte superior os mesmos dois ou três centímetros sem costurar. Por quê, Sueli? Para essas costuras casarem perfeitamente, você vai precisar unir essa parte a essa completamente e depois unir esse espaço que você deixou sem costurar. Lá na hora, na aula prática, vocês vão entender o que eu estou explicando agora. Então, não adianta você fechar essa parte até embaixo, você fechar essa parte até em cima, porque senão depois você vai precisar descosturar para poder uni-la aqui, ó. Certo? E vai ficar assim perfeitinho o encontro dessas costuras. Vamos lá! Quando eu estava fazendo esse fechamento, a impressão que deu era que estava sobrando aqui um centímetro que ia dar uma pence. E eu vi realmente que estava fazendo um pano que estava sobrando, porém, na hora que eu fui vestir na boneca, eu precisei soltar. Porque realmente estava fazendo falta aquele um centímetro de pence aqui, certo? Estou dando as explicações porque foi o processo que nós passamos para fazer e vocês precisam saber de todos esses detalhes para que vocês não errem. Jóia? Então, vamos lá! Esse ombro aqui foi realmente uma das partes que mais sobrou tecido, vamos dizer assim. Foi tudo feito pelo molde, tudo certinho, com a mesma margem de costura. Porém, realmente, existe uma folga, uma sobra de vestibilidade aqui que a gente vai precisar resolver. Aí, vamos falar, ah, professora, mas está certo, eu vou querer fazer esse molde e encher e fazer o meu manequim real. Então, precisa ter bastante cuidado, bastante atenção nessa parte aqui, porque vai precisar de uma costura de aconchego para poder você fechar. Aí, outro detalhe, quando formos executar o manequim para encher de fato, sem ter a base de espuma, nós vamos precisar desenvolver um fechamento nele. Nós vamos precisar desenvolver um fechamento nele aqui nessas costas. Vai ser o local, vai ser o local mais indicado para esse fechamento, certo? Vamos lá. Como a ideia original era realmente fazer a capa, fazer um forro novo para o manequim, esse forro foi executado com perfeição, ficou tudo maravilhoso. E, inclusive, a personalização, que antes de costurar, eu mandei bordar com o meu nome. Porque, inclusive, em algumas pesquisas com marcas conhecidas do mercado, só para você comprar o seu manequim personalizado e mandar bordar, só o bordado ficava em R$170,00. Só o bordado, para você acrescentar no manequim que, no caso, já existe e você quer comprar, mas quer comprar personalizado. A média era essa, R$170,00 o bordado. Não que não mereça. Gente, um manequim de mulagem desse é um investimento para a vida. Eu tenho esse manequim há mais de 10 anos, então vale muito a pena o investimento, porque ele se paga. Mas, no meu caso, eu não ia descartar o meu manequim e eu resolvi realmente revestir e deixar ele novo, como ficou novo de fato, certo? Mas, para você que ainda não tem o manequim, tem o sonho de comprar, vale muito a pena o investimento, tá certo? Mas, para aquelas alunas que, ah, Sueli, eu não tenho condições hoje de comprar o manequim, porque eu tenho outras prioridades. Mas, sim, para você, estão lançando o desafio da gente fazer o nosso manequim com perfeição. E uma outra peça fundamental na hora de abrir as costuras foi a prancha de alfaiate, a prancha 3 funções fez toda a diferença na hora de abrir as costuras, deixar essas costuras perfeitas e o passabojo, porque nós utilizamos o passabojo redondo na hora de abrir as costuras de busto. Então, meninas, é isso. Aproveitem bastante essa aula. E para você que decidir fazer o manequim real, é um trabalho de paciência. Nós levamos dois dias para finalizar a nossa capa. Então, você vai precisar ter dedicação, paciência, executando todas as tarefas. E você precisa executar essa tarefa minuciosamente, alinhavando, costurando e fechando todas as peças. Tá joia? Vamos para esta aula, porque ela está simplesmente incrível. Olá, meus amores! Como prometido, nós vamos mostrar o passo a passo da transformação do nosso manequim de mulagem. Essa roupinha dela já está bem antiga, né? Eu já risquei muito fazendo os meus projetos por aqui. Mas ela merece uma roupa nova. E é isso que nós vamos fazer hoje. Eu comecei escolhendo um tecido que fosse encorpado, mas que não perdesse o tom, né? Do bege, do nude. Então, comecei escolhendo o tecido certo. Vou deixar tudo, mas tudo mesmo na descrição do vídeo para vocês. Então, escolhi o tecido. E nós agora vamos tirar essa roupa dela para poder começarmos o projeto do vestido novo aqui para o nosso manequim. E agora nós vamos utilizar um estilete para poder descosturar toda essa roupa, tá? Eu vou começar tirando essa tampinha aqui de cima e vamos lá tirar toda essa roupa dela e fazermos a nossa roupa nova. Eu vou começar descosturando aqui toda a peça e na sequência nós vamos modelar a roupinha nova do nosso manequim. Primeiro passo executado com sucesso e acabamos de tirar a roupa e vamos para o segundo passo. A primeira parte executada com sucesso e vamos para a modelagem da roupinha nova do nosso manequim. E agora nós vamos precisar de um descosturador e vamos desmanchar todas as costuras. Vamos seguir aqui tirando todas as nossas costuras. O nosso molde já está posicionado no novo tecido e o próximo passo será o corte e a montagem. Eu já coloquei o nosso molde original aqui que eu tirei da boneca. E agora eu vou cortar todas as partes do molde antigo, criando o meu molde novo. Na sequência nós vamos alinhavar as peças e depois costurar. Eu fiz alguns piques nas peças e eu vou passar esses piques agora para o meu molde novo. Onde eu fiz pique, eu vou colocar essa observação do encontro de uma peça na outra, certo? Então vamos lá. Vamos começar o corte. Se você já compartilhava essa aula com aquela sua amiga apaixonada por costura, aproveita, deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas para que essa aula alcance muito mais mulheres apaixonadas por costura. Eu vou precisar fazer o corte de todas as partes. Eu vou começar agora a unir as peças. Aqui nós temos centro da frente e lateral da frente superior. E eu vou unir essas duas partes. Temos a parte inferior do centro frente e a parte inferior aqui, a lateral do centro frente. E eu preciso unir essa parte e eu preciso unir essa parte. Eu vou alinhavar, passar na máquina, abrir as costuras. Alinhavar, passar na máquina e abrir as costuras. Depois que essa parte estiver fechada e essa, nós vamos unir essa costura. O próximo passo é unir essa costura. Vou fazer isso na nossa frente e, posteriormente, nas costas. Eu já alinhavei a minha parte superior do centro frente. Centro frente e lateral frente. Aqui é justamente o pique do ápice de busto. Então, já está assim, ó. O meu centro frente. Agora, nós vamos para o centro frente, para a parte inferior. Então, eu vou unir essas duas partes aqui, ó. Eu fiz os piques para justamente prender aqui, certo? E nós vamos começar passando esse alinhavo. Eu vou alinhavar todas as peças para depois ir para a máquina, abrir as costuras e nós vamos fazer a prova no manequim. Bom, aqui, ó, a parte inferior do nosso molde que vai se encaixar aqui. Vou alinhavar agora a outra lateral. Vou unir aqui o pique. E vamos alinhavar. E, na sequência, eu vou para a máquina fechar essas partes que nós já fizemos o alinhavo. E agora, vamos para a máquina. Vamos passar todas as nossas costuras à máquina e depois vamos abrir no ferro. Vamos seguir com a nossa costura. Nós já fechamos todas as costuras da parte superior da frente e já fechamos todas as costuras da parte inferior da frente. E agora, eu preciso abrir todas essas costuras. E para isso, eu vou utilizar a prancha de alfaiado. Vamos lá. Eu vou posicionar aqui, exatamente nessa parte, a costura e nós vamos abri-las. Vamos seguir aqui, abrindo todas essas costuras. As costuras devidamente abertas. E agora, eu vou utilizar o passa-bojo para nós abrirmos aqui o bojo da parte superior aqui. Então, vamos nessa. O passa-bojo, ele é fundamental para essa parte aqui que eu estou fazendo agora, tá? E eu vou precisar agora unir essa costura de debaixo do busto. E eu vou começar aqui, ó, unindo aqui costura com costura e posicionando aqui o alfinete. Preciso fazer isso em todas as costuras. Na sequência, eu vou alinhavar e depois vamos costurar. Eu já coloquei o alfinete aqui em alguns pontos. E eu vou começar agora esse alinhavo. Lembrando que eu estou juntando a costura que fica embaixo do busto. Já fechamos as demais costuras. Abrimos no ferro. E agora, eu estou alinhavando e vou passar essa costura aqui de debaixo do busto. Me certificando de que está aqui, ó, batendo costura com costura para que eu possa alinhavar aqui corretamente. Eu vou para a máquina passar essa costura e na sequência vamos abri-la também no ferro. Vamos para a máquina. Eu estou fazendo um primeiro teste aqui no manequim para poder ver como é que está ficando o nosso molde. Se tem algum ajuste, aqui nós vamos ter uma pencezinha para fazer, ó, para poder acomodar bem esse peito. Eu acredito que é porque o nosso tecido, ele é um pouquinho diferente do algodão cru. Então, já fica aí a dica para você estar realmente utilizando o algodão cru. Esse tecido, ele estica um pouco. Eu acredito que foi isso que nos atrapalhou um pouquinho, dando uma certa folga. E eu precisei fazer esse pequeno ajuste aí. E eu acredito que aqui também, ó, um pouquinho de ajuste aqui nessa cava. E eu vou fazer esses ajustes e na sequência nós vamos seguir com a nossa montagem. Aqui, ó, exatamente aqui eu vou precisar entrar meio centímetro aqui, para poder isso ficar assim bem esticado. E eu vou fazer esse ajustezinho e vamos seguir com a montagem. Aqui também, ó, bem levezinho, meio centímetro mais ou menos, mas eu vou precisar tirar esse excesso de tecido. Por quê? Essa roupa, ela veste perfeitamente o manequim, então não pode haver nenhuma sobra. Agora, nós fizemos aquele ajuste que eu deixei aqui para vocês verem. Eu entrei meio centímetro, eu entrei meio centímetro. Eu acredito que é porque o meu tecido, ele tinha um pouco de elasticidade. E isso fez diferença aqui. E nós entramos aqui, só uma sapata, menos de meio centímetro. E eu deixei para que vocês pudessem estar vendo. E agora, nós vamos colocar a parte da coxa. Nós precisamos pregar, nós precisamos pregar essa parte e essa parte da coxa. Vamos fazer isso nas costas e todas as costuras bem abertas, tá vendo? Tudo certinho e vamos precisar pregar agora a parte da coxa aqui embaixo, certo? Eu vou alinhavar e vamos para a máquina. Lembrando que esse bojo, para ele ficar assim, perfeito, eu utilizei o passa-bojo. E para as nossas costuras estarem todas assim, bem abertas, eu utilizei a prancha de alfaiate. Pronto. E agora, eu vou posicionar aqui, colocar os alfinetes, alinhavar e costurar. Vou fazer isso frente e costas. Pronto. Nós já montamos a frente, já pregamos aqui a parte da coxa. Pronto. Já montamos as costas, já montamos a coxa também. E agora, nós vamos fechar o entrepernas e vamos fechar essa lateral. Com detalhe, eu vou deixar parte dessa lateral aberta e nós vamos fechar depois, posteriormente, a mão. Então, eu vou pregar o pescoço, certo? Eu vou pregar o pescoço, certo? Das costas. E é claro, vou pregar o pescoço da frente. O pescoço da frente, que nós já mandamos bordar, né? Vamos lá, meus amores! E aí, como é que está a aula até agora para vocês? Olha, presta muita atenção nessa aula. Acompanhe esse passo a passo completo antes de você executar aí, tá joia? Outro detalhe que eu não posso deixar de ressaltar. O meu tecido, que eu utilizo, ele tem um pouco de... ele não tem nem elastano. A fibra dele, por ser uma fibra natural, ela estica de uma certa forma. Não no fio reto, mas ela cedeu um pouco e isso dificultou, em alguns momentos, o nosso trabalho. Então, o indicado é realmente um tecido que ele não tenha nenhum elastano, tá? O algodão cru é o tecido mais apropriado e a gramatura desse algodão cru precisa ser uma gramatura grossa. Os fios precisam ser bem fechados na realidade, certo? É claro que eu quis fazer com um tecido que combinasse, né, com o meu projeto. E por isso, nós tivemos um pouquinho mais de dificuldade, porque esse brim peletizado, ele é muito macio e, ao mesmo tempo, ele cede um pouco. Mas, aí, a nossa indicação é que você faça aí com algodão cruco e você vai ter menos trabalho na hora de executar a sua peça. Nós estamos aqui com o macaquinho pronto e vamos começar a vestir. Eu deixei um lado, uma abertura um pouco menor, mas eu deixei um lado, uma abertura maior. Vamos lá. Vamos vestir essa menina. Meninas, vamos lá. Deu muito trabalho pra ele entrar, porque ele é muito justo. E eu precisei abrir esse lado aí, ó, praticamente todo, tá? Então, vamos lá. O que é que eu preciso aqui agora é centralizar essa costura aqui, ó, porque nós temos essas marcas. Então, eu preciso centralizar essa costura aqui. E, para isso, eu vou precisar ir posicionando aqui alfinetes. Então, essa costura, ela precisa ficar bem alinhada. E eu vou fazendo isso aqui. Vou prendendo alfinetes. Pra manter essas costas aqui, bem nesse alinhamento. Uma das partes mais difíceis foi colocar a coxa, tá? Porque fica muito justo, muito justo. Vamos lá. E agora, vamos virar ele. E vamos encaixar aqui à frente. Da mesma forma, eu tenho aqui a marca anterior de onde corria essa costura. Então, eu preciso puxar aqui esse tecido, ó, pra essa marca. Olha, dá muito trabalho, porque essa linha aqui, ela tem que correr assim, bem retinha, tá? E eu tô precisando posicionar alfinetes aqui, pra ela não sair do lugar. Vamos lá. Certo? Agora, aqui, exatamente embaixo do busto, eu preciso me certificar que tá tudo ok aqui, ó. Certo? E vou posicionar alfinetes aqui também. E desse lado, a mesma coisa. Esticando bastante. Precisei colocar muitos alfinetes, tá? Bastante, bastante mesmo. Estamos quase lá. E ainda falta fechar as duas laterais, costurando a mão. Gente do céu! Vamos lá, né? Essa boneca tem que ficar pronta e perfeita. Meninas, dá muito trabalho, mas com calma, nós vamos chegar lá, tá? Então, vamos lá, agora. Eu tenho que prender muitos alfinetes aqui, pra ele ficar fixo e não sair do lugar. Eu precisava cobrir esse manequim, já tinha bastante tempo. E finalmente, estamos conseguindo. E ainda falta uma parte muito importante, né? Que é fechar manualmente as duas laterais. Detalhe, uma lateral ficou praticamente toda aberta. Essa aqui tá menos, mas essa lateral tá desde lá da coxa. Mas vai ficar perfeito. Estamos quase lá. Gente, que emoção ver esse moniquim assim. Olha, que maravilha! Agora vamos girar ele aqui. Essa costura. Vou virar ela assim. Vou tentar travar os alfinetes aqui, certo? Porque depois nós precisamos vir com essa costura aqui, a mão. Vamos travando aqui esses alfinetes. Eu vou colocar algumas observações nesse molde. Porque aqui nessa lateral, a gente pode até deixar um pouco mais de margem de costura, tá? Olha a coisa acontecendo aqui. Eu deixei realmente só um centímetro de margem aqui nessa lateral e eu poderia ter deixado um pouco mais. Mas travando agora os alfinetes, tô conseguindo. E vamos finalizar aqui, vamos para o outro lado. Esticando bem aqui. E esse alfinete tem que travar aqui, ó. Meninas, gente, dá muito trabalho. Ai, mas é muito gratificante. Muito mesmo. A única parte que eu vou ter que dar uns pontos de aconchego é aqui, ó. Certo? Nessa curva do ombro. E eu vou precisar fazer isso na parte de baixo. E vou precisar fazer isso na parte de cima, pra poder lhe casar aqui, assim. Bem certinho. Aqui também foi uma parte que deu bastante trabalho. E na coxa, tá? Então, nós tiramos o molde exatamente pelo molde original. Porém, o que é que eu senti? Que aqui na coxa, eu preciso deixar mais um centímetro. Só pra poder a gente ter um transpassezinho maior. Porque toda essa costura de um dos lados precisa ser feita na mão, tá? Mas vamos ver aqui como ele está ficando. E agora eu tenho que tirar aqueles alfinetes que eu coloquei. Preciso tirar todos eles aqui, tá? Vou tirar aqueles alfinetes. Esse lado nós abrimos até embaixo. Vou tirar esses alfinetes aqui também. Que eu posicionei eles. E a próxima etapa vai ser fazer a costura das laterais na mão. Fazer o acabamento aqui de baixo ainda, tá? E fazer o acabamento do pescoço. Olá, meus amores! Como foi essa aula até agora pra vocês? Deixa aqui nos comentários, hein? Eu quero saber o que vocês acharam desse desafio que foi forrar o nosso manequim de mulagem. E tem mais. É claro que nós teremos uma segunda aula onde vamos fazer o manequim com passo a passo completo. Eu não poderia levar vocês pra uma aula direto fazendo o manequim. Porque nós precisávamos viver essa experiência que era forrar o manequim. Essa aula foi de muito aprendizado para entendermos as costuras, o posicionamento das costuras, a finalização que foi vestir o manequim, que foi uma etapa bem difícil, tá? Então vamos lá. Além daquele passo a passo completo, alinhavando, costurando, abrindo as costuras, a finalização, o encontro dessas costuras foi algo realmente desafiador pra que ele ficasse assim perfeito. E na nossa próxima aula nós faremos a finalização da costura lateral e a finalização das duas pernas dessa parte de baixo. Então não perde, mas não perde por nada a nossa próxima aula. E é claro que além da finalização do manequim, nós faremos o nosso manequim de mulagem com passo a passo completo. E por falar no nosso manequim de mulagem, é claro que nós vamos disponibilizar essa aula e molde lá no nosso curso, que inclusive a partir de hoje está com as matrículas abertas. Nós tivemos o pedido de várias alunas que gostariam de ter acesso a esse curso incrível. E por isso nós estamos abrindo as nossas matrículas até terça-feira. Então não perde tempo. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E não perde tempo de entrar pra essa turma maravilhosa que você vai aprender todos os pilares de como construir vestidos de festa e noiva. Na próxima terça-feira nós teremos a nossa aula 2. Vamos fazer o nosso manequim de mulagem com passo a passo completo. E é claro que essas aulas vão fazer parte dos bônus do nosso curso. E lá você vai ter acesso ao molde e a essas aulas que vão ficar disponíveis pra vocês. Com passo a passo completo. Da primeira aula, forrando o nosso manequim de mulagem. E da segunda aula, que é fazendo o nosso manequim com passo a passo completo. Até terça-feira as matrículas vão ficar abertas. E na nossa aula de terça, eu preparei um presente especial pra você. Então não perde a nossa aula, hein? Porque você vai ter um presente super especial. E a pedido de várias alunas, nós respondemos muitas perguntas no inbox, lá no Instagram e também lá pelo nosso WhatsApp. No curso você vai aprender a fazer 3 modelos de vestido de noiva. Olha com passo a passo completo. Vai ter acesso aos moldes do 38 ao 46. Vai ter acesso aos 3 principais modelos de corset. E vai poder desenvolver vestidos de festa e noiva com a base dessas peças que estão simplesmente perfeitas. E tem mais! E pra você que vai fazer a matrícula até terça-feira, nós vamos disponibilizar todos os bônus. E você vai ter acesso, é claro, ao módulo do treinamento. Como crescer o seu Instagram de costura. Então prepare-se porque você vai viver uma maratona. Vai aprender a fazer os 3 principais modelos de vestidos de festa e noiva. 3 modelos de corset. São 17 módulos de muito aprendizado. As aulas já estão sendo liberadas gradativamente e cada módulo está melhor do que o outro. E já pensou? Aprender a como se posicionar nas suas redes sociais. Apostar da forma correta. Meninas, atrair muito mais clientes. E é claro, passar a faturar muito mais. Então se eu fosse você, não perderia tempo. Já fazia logo a sua matrícula. Lembrando que terça-feira nós teremos a segunda aula. Onde vamos finalizar o nosso manequim. E é claro, que vamos começar o passo a passo da construção do nosso manequim de mulagem. Meninas, pra mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Essa troca, esse aprendizado maravilhoso. E quando eu decidi forrar o manequim, é porque eu sabia que realmente muitas alunas já tinham aquele manequim. Precisavam desse desafio pra colocar uma roupa nova nele. E é claro, deixar o seu manequim daquele jeitinho, né? Personalizado com o seu nome. Essa foi uma das maiores motivações, viu gente? Foi deixar ele assim com a nossa cara. Com o tecido exclusivo que nós estamos utilizando nas nossas tábuas. E foi gratificante demais. Deu trabalho? Deu. Mas valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. E eu convido você pra esse desafio. De terça-feira nós fazemos o nosso manequim. E não esquece, hein? Até terça-feira as matrículas para o nosso curso vão estar abertas. Não perde a chance de entrar pra essa turma. Começar a fazer vestidos de festa e noiva com perfeição. E descobrir, é claro, todos os segredos de como estruturar vestidos de noiva e festa. E ainda aprender os três principais modelos de corset e começar a desenvolver vestidos maravilhosos utilizando a estrutura do corset. Que é uma peça ícone de moda e que está cada dia mais em alta. Gente, o corset virou realmente uma febre. E como nós estamos vendo ele sendo utilizado em suas diversas formas para estruturar aqueles vestidos maravilhosos. Fica ligadinha, terça-feira nós temos um super encontro marcado. Vamos finalizar a nossa aula e é claro que vamos construir o nosso manequim de mulagem com passo a passo completo. Se eu fosse você, já compartilhava essa aula com aquela sua amiga apaixonada por costura. Aproveita, deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Para que essa aula alcance muito mais mulheres apaixonadas por costura. Um beijo no coração e até terça-feira.